Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Andressa e hoje estou aqui nesse dia tão importante para homenageá-los, vocês professores, nós professores. Então, vou fazer a leitura de um cordel em homenagem ao dia do professor. Esse cordel é do César Obeide e eu espero que vocês gostem e se sintam aí tocados e homenageados por esse dia tão importante. Vamos lá! Professor pode ser velho ou estar na mocidade, pode ser gordo ou magro, magistério ou faculdade, pouco importa a formação, o que manda é a emoção de ensinar a mocidade. Professor ou professora de adulto ou de criança, de colégio ou faculdade, de voz grossa ou falamansa, não importa a cor do giz, o que importa é o que diz, seu saber é sua herança. Pode vir à internet com sua aula virtual e dizer que o professor está chegando ao seu final, porém nada se compara ao contato pessoal. Poucos anos de carreira dia ou a vinte na lição, professor de pré-primário ou de pós-graduação. Quem nasceu para ensinar, Deus torceu para lhe formar com sua iluminação. Dia 15 de outubro, dia do mestre, educador. Muitas aulas pela frente, uma vida com amor. Parabéns, professorado. Rimei emocionado, que eu também sou professor. Feliz dia dos professores para todos vocês!